E aí galera, esse é o seu coração de novo É mais, hein É, pensa no ar Vem que vem, né O crime não compreendeu, vou dizer de qual que é Pra roubar ou tocar CD, mas pra corpo atingiu até Uma hora em dia, Carol, só que não apareceu E para de passar, veja o que aconteceu Música A casa caiu, a casa caiu A gente passa, a gente passa Mudando desconfiado, me comparar bonitos Não me enxergo na pressão, pode passar na fita A fala de você, tudo bom é a loucidade Eu disse, calma, sim, doutor, é só dançar com o alarme Música Seu chão é o teu Abre e o teu O seu tá parado O seu chão é o teu O seu chão é o teu Manilhura O seu chão é o teu O meu chão é o teu O meu chão é o teu Esse é o meu chão Se inscreva.